Logicamente, buscar elementos aí que trazem a conscientização. A balada tem vários objetivos, como você mesmo citou, e dentre eles, olhar todo o aspecto geral daquelas questões que são ligadas ao trânsito. E o que nos chama a atenção é que no balanço do dia 18 para cá, nós tivemos alguns condutores, por exemplo, que foram flagrados, dirigindo sem tapa, portando a CNH, ou seja, a Carteira Nacional de Habilitação. Um total de 50. Logicamente, o intuito da balada é tentar conscientizar o cidadão que direção e bebida não combinam. Então, a gente, logicamente, tem um foco voltado para isso. Mas, frequentemente, nós encontramos várias outras infrações, e o policial ou o agente de trânsito que está ali fiscalizando atua em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. Certo. Quantos atendimentos foram feitos? O que vocês conseguiram fazer de leitura? Agora, a gente vê que está tendo um pouco mais de flexibilização. Isso mudou o comportamento motorista ou piorou em relação à bebida alcoólica, por exemplo? Então, assim, infelizmente, a gente consegue ter um diagnóstico, né, que ainda não é o que a gente espera. Por que disso? Nesse final de semana, por exemplo, foram abordados um total de 864 veículos, né, e, logicamente, que alguns condutores ainda insistem em fazer o uso da bebida, né? Então, desses aí, 89 foram flagrados, né, conduzindo o veículo sob efeito de álcool, e a autoinfração, logicamente, com as medidas administrativas, foram tomadas com relação a esses condutores. Então, está longe ainda de entrar naquela conscientização que nós entendemos que é o cenário fundamental para que a gente não perca as vidas, né, em acidentes de trânsito ou em situações outras adversas que envolvem, logicamente, quando a pessoa infringe as leis. Certo. Major, fala para a gente de um ponto que muitas pessoas questionam, né? Ah, mas está fazendo balada responsável em tempo de Covid, o bafômetro, como é que funciona isso? Muita gente não sabe como funciona, mas vocês têm as regras também, né, as regras, o protocolo de saúde que vocês seguem durante essas paradas, né? Sim, esses protocolos de segurança com relação à pandemia são fundamentais para que a gente consiga fazer uma fiscalização dentro dos parâmetros que nós entendemos, né, que são pertinentes, logicamente, e que atendam às finalidades, né? Então, o etilômetro, por exemplo, ele vem com esse bocal que está aparecendo agora aí para todos os telespectadores, ele tem um dispositivo no qual permite que nenhuma situação de impureza, seja da saliva, né, algum dejeto, retorne ao ele soprar esse bafômetro. Então, esse é um mecanismo de defesa que a gente encontra importante dentro da tecnologia utilizada no bocal. Outro fator fundamental é que os policiais também, e todos aqueles que estão inseridos dentro da balada responsável, são treinados dentro desses protocolos, ou seja, distanciamento social, né, o uso de máscaras, o uso de álcool em gel, e logicamente evitar ao máximo o contato com as pessoas, e logicamente qualquer objeto delas e documentos. Certo. Major, só para a gente fechar aqui, é bom relembrar, né, o valor de multas. Vou pedir para o senhor dois, porque a gente tem um monte de penalidades aí, mas especialmente para quem é flagrado, né, dirigindo sem habilitação, e quem também é parado dirigindo aí, embriagado. Qual que é o valor dessas multas? Então, a multa, principalmente de quem está dirigindo sob o efeito de álcool, né, ela, o pódio de trânsito brasileiro, entendeu, até por esse motivo da conscientização, de agravar ele em 10 vezes. Então, é uma multa gravíssima, né, que ela é multiplicada por 10 vezes, ou seja, ela atinge quase os 3 mil reais, né, e além das medidas administrativas, ou seja, 7 pontos na habilitação, e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Lembrando que se o teor alcoólico dele estiver um pouco agravado, ele responde também pelo crime, né, ou seja, de dirigir sob o efeito de álcool. Já a falta de CNH, é uma infração também gravíssima, que acarreta 7 pontos na habilitação dele, e tem a questão pecuniária também, que muitas vezes é o que faz com que o produtor se sinta conscientizado do trânsito.